A Bicha a Bicha seu amigo o Beto Carreiro, graças a Deus já resolveu esse problema e eu estou contente em recebê-lo Doze anos de carreiro? São doze anos e o disco nós estamos já há 17 anos já há 17 anos que eu aguento esse cara é a dupla mais velha é a dupla mais antiga do Brasil por que? porque é preto e branco não é, não é colorido, não é? Sessão de brotas? Sessão de brotas. É, por isso que a dupla tá redonda, então, né? Quando as pessoas, às vezes, veem o artista em sucesso, cantando redondo, bonito, encaixado... Não imagina o que passou pra trás. Não imagina o que já foi pra trás, né? Aquele ditado antigo, né? Quem viu as pinhas, a gente bebe, não sabe o Stone, né? É, eu também, meus filhos quase mandam ali rock dele lá, viu? A gente até se encontrou com as forças por aí. É, pai, tá duro, tá duro, é? É, vocês, vocês ainda tem ônibus, agora tem avião. Imagina aí, que não tinha roupa pra cor, você acredita? Não tinha roupa? Eu não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha instrumento, não tinha nada. E meu avô tinha uma modesta indústria de papelão, que fabricava umas caixas pra pôr umas buchas de cartucho de casa. Que foi o Tony Campeira que foi buscar nessa indústria lá. Eu tava embaixo com uma engrenagem, cheia de graxa. Aí eu fiz... Eu só quero ver... Eu disse... Você sorrir... Eu tô lembrando disso também, pro povo saber que você... Eu tô perguntando, fiquei surpreso, você com 11 anos já cantando. É, eu tenho essa cor, eu quero ver. Eu quero ver isso. Eu disse que... Eu disse que... É o mesmo... Em cada flor no mesmo medo... São flores em vestido... Você sorrir... Vossas bemeras são do amor... Amor que... Você quiser ser... Que seja assim por toda vida... Não, 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 não. Não, 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 não. Só eu que tenho o direito de apreciar Vira e mexe você bota essa missa E sai aí pelas ruas a destilar Tem gente mal encarada de ouro no corpo Parada na redondeza só pra te ver Até o vizinho da frente comprando em números E tá se mudando, pode soltar você Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido Comendo que você quer, tá indo a lembrar Você já não ousa mais esse ouvir Só quer sair pelas ruas de missa Virejando solitário Mergulhado na tristeza Uma corba da estrada Eu tive uma surpresa Uma lã encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com estressa Sento bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu bravo foi o dono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Gemei de sua noite Parei o carro de pressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com o meu cabra nasce minha Somente o bilhetinho Na escrava eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela disse Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para libertar esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa da atenção No carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roubar o carro Já dei absorvição Mas vou lhe dar um castilinho Vai ter que viver comigo Por roubar o meu coração Por roubar o meu coração Você vai conhecer agora o louco É isso que ela quer Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Com o seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Estou amarrado nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Estou amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo Eu nunca te escondi Estou amarrado nessa paixão Eu me amarrei Seu desejo de mulher Sua vida Eu me amarrei Bate panela Chonato Amado E é isso que ela quer Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Com o seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Estou amarrado nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Com o seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Estou amarrado nessa paixão O que é que eles fazem fazenda, não é, senhor? Vocês foram os brasileiros, eles bailando fazenda, não é? Rapaz, eles conhecem Tabatinga, perto da Lalaquara? Tabatinga. Tabatinga, eu tive um sítio de café ali. Eu tive um sítio de café ali. Tem sítio de café ali? Tive, café, laranja. Tive o seu Aurélio, Beto, Rock. Então a gente ia pra lá. Tabatinga e Bitinga, não fica longe. Isso, é pertinho ali, Rock de Rosa, só para os amigos. E nós fazíamos umas festanças lá no Corvo do Meio. Os garotos de ouro, tocavam lá, eram pequenininhos. Garotos de ouro. Olha só, tocavam a pandeira. Brincadeira isso. E era mesmo na roça, com o pézão no chão mesmo, num gapão. E a gente começou a gravar esse sítio e acabou o câmbio dando certo, voltando, né? Tinha um boacir, um amigo nosso, que era zoado. Tá lá ainda, olha o boacir, sabe o que ele fazia? Ele ia no bar, tinha um bar, né? Tinha um bar que o cara lá vendia cerveja. Toda a cerveja é minha, pagava. Aí quem queria tinha que comprar dele. Aí cê imagina, né? Cê já imagina a farra aqui. E aí, Elisa. Elisa falou que vinha na fazenda, ela veio. E aí, Cá, Elisa. Vem aqui. Ela deve estar atrás de um caipilha. Ah, ela me pediu. Ela é fanática de um caipilha. Ela me conhece feliz há uns 13 anos, né, Elisa? A Elisa sabe fazer uma galinhada ali. É mesmo? Sem brincadeira. Ah, então vocês vão cortar um dia, nós vamos fazer uma galinhada. A gente gosta, hein? Falou de lendo. Não dá pra fazer hoje? Vocês vão ficar aí hoje, né? A garanta, eu pequi. Né? Vocês têm show hoje. Não tem show hoje à noite. Mas pode ficar até tardezinha, né? Tardezinha. Pode voltar, né? Tardezinha, bota um outro dia também. Ah, bota um outro dia. Fazer uma coisa com carne. A gente sempre fala que ela é irmã da perna por aí. É. A perna vai chegar aí mais tarde. A noite ela vai fazer uma noite em Paraguai aí. Pena que você não pode estar. E agora ela cortou a cabine. E agora ela vai fazer uma noite em Paraguai.